A Voz de Cristo Minha alma o Senhor vai infamar Com brasas vivas que Ele tira do altar Ardendo em fogo, minha alma está Ardendo em fogo, minha alma está Ardendo em fogo, minha alma está Glórias a chama, me limpará Oh, aleluia, minha alma ardendo está Ardendo em fogo, minha alma está Ardendo em fogo, minha alma está Glórias a chama, me limpará Oh, aleluia, minha alma ardendo está Alegria do Senhor da nossa força Alegria do Senhor da nossa força Alegria do Senhor da nossa força Alegria sem medida é vida Se tu tens alegria, poderás cantar Se tu tens alegria, poderás cantar Se tu tens alegria, poderás cantar Alegria sem medida é vida Se tu tens alegria, poderás cantar Alegria sem medida é vida Cobra cita do Espírito, esta causa do Senhor Como um vento impetuoso, como um fogo abrasador Esta moção de terra santa Referência em muito amor Esta hora é decisiva Vigilância e destemor Ninguém detém É obra santa Ninguém detém É obra santa Nem satan é o mundo todo Pode apagar essa dor Ninguém detém É obra santa É obra santa Esta causa do Senhor Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus o capitão que avante os levará A milícia dos remidos passam para a luta Certa que a vitória alcançará Eu quero estar com Cristo Quando a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Na frente me encontrar Até que eu possa Ver a glória E alegria E a alegria A vitória Onde Deus vai me coroar Eis os batalhões de Cristo Tô seguindo avante Tô seguindo avante Tô seguindo avante Vamos ver isto O que falou Combate contra o mal Pode estupido Ficar do mundo Mesmo vacilante Quando atacam outros A belia Eu quero Escar com Cristo Quando a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa Ver a glória Se alegrando Na vitória Onde Deus vai me coroar